Equipamentos de proteção individual. Os equipamentos de proteção individual são extremamente necessários, são extremamente importantes para o bom desempenho das nossas tarefas. Temos diversos tipos de equipamentos de proteção individual, é bem conhecido da maioria de nós. Capacete, luvas, mangas isolantes, o próprio uniforme do eletricista, que é um EPI, o uniforme nosso, os uniformes dos eletricistas, eles são anti-chama, temos as luvas. Então, para que o equipamento de proteção individual realmente proteja quem está utilizando, primeiro ele precisa ser colocado de forma correta. Por exemplo, as luvas, existe uma técnica para colocar as luvas, a luva isolante, você tem que colocá-la e depois colocar a luva de proteção por cima. Quando você está utilizando as mangas isolantes também, elas devem ser colocadas de forma a proteger bem o eletricista, todos os ombros do eletricista, tem uma forma correta de usar as mangas em conjunto com as luvas. As luvas, sempre que conservá-las limpas, higienizadas, sempre verificar antes mesmo de calçar as luvas, se não há nenhuma rachadura na estrutura da luva, se não há nenhum furo, porque a corrente elétrica, se o eletricista com uma luva em contato com uma rede energizada, a corrente elétrica vai passar justamente no ponto onde estiver mais fragilizado, onde tiver uma rachadura, onde tiver uma luva. Então, o eletricista sempre tem que fazer os testes antes de utilizar os equipamentos. chamando a atenção mais uma vez para olhar o prazo de validade dos EPIs e olhar o prazo de validade dos laudos dos EPIs e, como também já citei, sempre observar se está utilizando os EPIs da forma certa e na classe de isolação adequada. As luvas, temos as classes de isolação adequada para cada nível de tensão, as mangas isolantes também e entre outros pontos. Temos alguns EPIs que atualmente estão sendo utilizados. Um equipamento de proteção individual que recentemente começou a ser utilizado é a balaclava. A balaclava, ela vai proteger o rosto do eletricista. Então, é um equipamento de proteção individual muito importante, principalmente na presença de um arco elétrico. Ele vai proteger toda a face do eletricista. Um outro equipamento também que pode proteger a face é o protetor facial. também num ocasionamento de um arco elétrico ou alguma coisa assim, num curto circuito, também vai proteger o eletricista. Outro equipamento muito importante também são os óculos. A gente tem os óculos de lente incolor, que é para ambientes fechados, ambientes que têm um nível de luminosidade mais alto e os óculos também de segurança escuros. Eles são utilizados em áreas abertas para proteção dos raios solares. O capacete também é um equipamento de proteção individual que temos sempre que tomar bastante cuidado, tanto na conservação, quanto na limpeza, quanto no uso adequado. Existem alguns profissionais que usam, por exemplo, o boné por baixo do capacete. Isso não é admissível, isso não é recomendado porque vai reduzir a eficiência e eficácia do capacete. Todos os equipamentos, eles têm que sempre ser mantidos higienizados, limpos, sempre olhando o estado de conservação de cada um deles. E é de responsabilidade do eletricista a guarda e a limpeza desses equipamentos. E se algum desses equipamentos apresentar alguma anomalia, apresentar algum dano, o eletricista deve procurar o setor responsável para executar a substituição desses equipamentos. Apenas as suas 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 Legenda Adriana Zanotto